Policiais Militares do Ceará salvam uma criancinha de seis meses. Olha aí a imagem aí dos heróis com a criancinha no braço, pessoal. Olha a criancinha aí, ó. Policiais Heróis. Eles saíram pra uma ocorrência, como de repente, o pai dessa bebê chamou os policiais e pediu socorro. A bebezinha tava engasgada, olha só, os primeiros socorros, os policiais fazendo na bebê. Olha a imagem dos heróis, três heróis do estado do Ceará. E a bebezinha de seis meses, já desfalecida já, e os policiais heróis conseguiram salvar a criança. Leia a imagem dos policiais heróis que salvaram essa linda bebezinha. Policiais Militares do Ceará salvam uma criancinha de seis meses. Olha aí a imagem aí dos heróis com a criancinha no braço, pessoal. Olha a criancinha aí, ó. Policiais Heróis. Eles saíram pra uma ocorrência, como de repente, o pai dessa bebê chamou os policiais e pediu socorro. A bebezinha tava engasgada, olha só, os primeiros socorros, os policiais fazendo na bebê. Olha a imagem dos heróis, três heróis do estado do Ceará. E a bebezinha de seis meses, já desfalecida já, e os policiais heróis conseguiram salvar a criança. Leia a imagem dos policiais heróis que salvaram essa linda bebezinha. Policiais Militares do Ceará salvam uma criancinha de seis meses. Olha aí a imagem aí dos heróis com a criancinha no braço, pessoal. Olha a criancinha aí, ó. Policiais Heróis. Eles saíram pra uma ocorrência, como de repente, o pai dessa bebê chamou os policiais e pediu socorro. A bebezinha tava engasgada, olha só, os primeiros socorros, os policiais fazendo na bebê. Olha a imagem dos heróis, três heróis do estado do Ceará. E a bebezinha de seis meses, já desfalecida já, e os policiais heróis conseguiram salvar a criança. Leia a imagem dos policiais heróis que salvaram essa linda bebezinha.